Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pisa de mansinho, pisa devagar Vem devagarinho, pra não machucar Pisa, 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 pisa Alô, paixão! Eu tô pedindo pra você voltar pra mim Eu tô pedindo, mas você não quer voltar Tô doente, tô carente de paixão Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tenho andado feito um parco a deriva Eu não sei quando e nem onde vou parar Eu peço amor, mas você me dá desprez Eu peço um beijo, mas você não quer entrar Se eu te ligo, você nunca me atende Deixa um recado, você não quer retomar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de renda De tanto que você quiser Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de renda De tanto que você quiser Pisa de mansinho, pisa devagar Vem devagarinho, pra não machucar Esse coração que aí nasceu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa, pisa de mansinho, pisa, pisa devagar Vem devagarinho, pra não machucar Esse coração que aí nasceu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Mas a Fernandinho Ó, tô de olho no senhor Pisa, 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 pisa Pisa de mansinho, pisa devagarinho Vem devagarinho Eu tô pedindo pra você voltar pra mim Eu tô pedindo, mas você não quer voltar Tô doente, tô carente de pá em chão Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tenho andado feito marco a lerir Eu não sei quando e nem onde vou parar Eu peço amor, mas você me dá de frente Eu peço um beijo, mas você não quer voltar Se eu te ligo, você nunca me atende Deixa o pecado, você não quer retornar Meu coração tá pegando cana na moeda Tá precisando de menda de pra você pensar Meu coração tá pegando cana na moeda Tá precisando de menda de pra você pensar Pisa de mansinho, pisa devagar Vem devagarinho, pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa, pisa de mansinho, pisa devagar Vem devagarinho, pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa, pisa devagarinho, pisa, pisa devagar Vem devagarinho, pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa, pisa de você, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar É dois pra lá e dois pra cá Pisa, pisa, pisa de você Pisa, 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 pisa de você Pisa, pisa de você, pisa de você Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nele E ninguém nos viu Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nele E ninguém nos viu, ninguém nos viu Ninguém nos viu, ninguém nos viu Quando a janela abriu Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nele E ninguém nos viu, ninguém nos viu Ninguém nos viu, ninguém nos viu Eu cheguei, bati na porta A janela abriu 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 O cheguei, bati na porta A janela abriu Ô moçada, que maravilha!